Patiza Jesus, Patiza Jesus, Patiza Jesus, Patiza Jesus, Patiza Jesus Depressa, meu pai, quem for retirada Olha o Espírito, receba aí de Deus Receba, 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 receba É nesta mente que meu pai está me abraçando E está me dizendo, eu estou com o teu lado Receba agora, olha ele aí andando no meio da igreja Olha ele aí do teu lado E me dizendo o que é que você quer, o que é que você quer Você por esses dias estava triste, estava embaixo Mas o Espírito Santo invade o teu ser esta noite E é vale o teu ser Receba, 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 receba Receba a dor da espiritual Nesta noite está descendo Levanta tua mão comigo assim Levanta tua mão comigo nesta noite Você vai dar fruto Você vai dar fruto Você vai dar fruto Você vai pegar a minha palavra Ah, como eu vou te levar Alguém vai ficar se perguntando Mas chegou agora Mas chegou agora E já vai É porque eu tenho pressa Em cumprir minha promessa Recebe aí dores espirituais Variedade de língua nesta noite Está descendo variedade de língua Recebe variedade de língua Dê glória pra ele nesta noite Dê glória pra ele nesta noite Ele pode te batizar onde você está Língua repartida Vou montar em forma Recebe dores espirituais Recebe outros idiomas É agora, é agora, é agora, é agora É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora Senta aí o poder do Espírito Santo Senta aí o poder do Espírito Santo Ele está abraçando a tua alma Nesta noite Ele te renova Ele te renova Ele te renova É agora, é agora, é agora, é agora Vai descendo em língua repartida Vou montar em fogo Vai descendo em língua repartida É agora, é agora, é agora, é agora A tua boca é da glória A tua boca é da glória Às vezes quando tem cansa aí na rua Alguém abre a boca É claro que alguém está aqui nesta noite Porque o Espírito Santo de Deus Ele renova o meu descer E está te dizendo Eu pego a tua fé na tua mão direita Vem te diga, não tem mais Eu sou contigo 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 Batiza-se as mãos, batiza-se as mãos, batiza-se as mãos É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom Vem matar enquanto a mim, ele está me dizendo Tu vai liberar o perdão para o rei, tu vai liberar o perdão para o rei Alguém está, teu coração está, mas eu irei que já Vem usar as tuas mãos, os sinais vão se seguir É os que eu creio, é os que eu creio O Senhor está me dizendo, tu vai lutar a mão sobre o inferno Tu vai lutar a mão sobre o inferno de árvore Porque eu já vi, eu estou liberando o poder Poder, 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 poder É poder, é poder, é poder, é poder, é poder É do céu, nesta noite Eu sou baral O meu, 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 meu cabelo da lavada rola a estrela Olha que bem, o céu é nesta noite O Senhor, tudo bem, esta noite Eu vou guardar alguém Prepare o lenço Eu já tenho falado Eu vou guardar o rebelde O valente, o que bate no peito, o que diz que é, nesta noite Eu abrirei a terra, me preparo isso, o céu se abriu, o céu se abriu Deus irá guardar ao rei, por causa da rebeldia Mas ele vai me preparar, ele vai me aparentar Mas saia da cruzamento, e eu irá guardar ao rei, assim que o Senhor desta noite Eu abrirei a terra, me preparo isso, o céu se abriu Eu abrirei a terra, me preparo isso, o céu se abriu É verdade, e adoramos Deus irá guardar ao rei, assim que o Senhor está me preparando Deus irá guardar ao rei, o céu se abriu Rei dos reis e sem cor Vigamos nosso viver Deus irá guardar ao rei, o céu se abriu demonstral understanding Б noche se abriu Ele vai para varelo Ele vai para varelo Ele vai para varelo Deus irá guardar ao rei Eu sou Deus nesta noite Quem pode impedir meu trabalhar aqui nesta noite? Estou deixando o sinal aqui neste lugar Porque essa festa eu tenho me agradado Quem pode impedir meu trabalhar aqui? Porque eu sou grande E ninguém pode impedir O que eu quero fazer Aqui neste lugar Estou eu entrando com providência Na vida de crente aqui nesta noite Deus está abraçando o crente nesta noite aqui Ele é fiel e você vai sair daqui diferente Assim diz o Senhor nesta noite Esca-tá-tá-tá-tá-tá Em theory Amém. Amém. Aleluia, alegria. Pode tomar a mão desacendo mesmo? Continua adorando. Continua adorando.